Bom dia, tarde e noite a todos que nos acompanham no canal do tempo, Peter Chá e Ronaldo Coutinho. Se inscreva, aqui tem os diversos vídeos, hoje nós já temos o do Brasil publicado, tem o El Ninho e tem Santa Catarina. E aqui os canais parceiros, dentre eles o Peter. E vamos a, que o pessoal quer nos ajudar, Ronaldo Coutinho, pode ser no YouTube, valeu, ou então aqui no Pix, onde o pessoal pode fazer qualquer doação uma vez por mês, a gente agradece. E o nosso patrocinador, Castelinho Agro Rocha. Propaganda. Olá amigos que acompanham o canal do Clima Terra com o grande parceiro Ronaldo Coutinho. Estamos aqui em Laje, diretamente da agropecuária Terra e Tropa, onde trouxemos essa novidade para vocês. Para quem é da região de Lajes, temos disponível já o nosso remineralizador de solos da Castelinho, aqui na agropecuária Terra e Tropa. Fica um recadinho para vocês, forte abraço da Castelinho Agro Rocha. E vamos aqui para Santa Catarina. Então nós estamos aqui no radar, aqui ó, não tem nada no radar. Aqui é uma coisinha, uma sujeirinha aqui em Tijucas do Sul, na Serra do Mar, e praticamente só no Rio Grande do Sul, ó. Alguma chuva aqui também já se dissipando. Santa Catarina, por enquanto, está numa situação confortável. Ó, vamos pegar aqui, ó. Estamos aqui, ó. Um tempo bom, aqui no litoral com nebulosidade e vento sul. Sabe onde é que está o ciclone que tanto falaram? Está aqui, ó. Lá nos Cafundó de Judas, mexendo peixe. É tão, é tão, sem falta de sentido, eles avisam o ciclone extra-tropical, isso e aquilo. Depois que passa e não faz nada, eles fazem como se nada tivesse acontecido. Está aqui, ó. A frente fria com a sociedade do ciclone. Ele não teve impacto nenhum aqui na região sul, a não ser puxar o ar mais frio para cá e só. Por isso que eu e Peter não falamos nadinha da palavra ciclone. A gente só fala quando ele tem impacto direto, ou no Rio Grande do Sul, ou Santa Catarina, ou nos três estados do sul. E aí o pessoal pergunta, daí o ciclone, ciclone? Eu não respondo. Já disse. A resposta dos comentários, só quando não está no texto. Às vezes o pessoal pergunta, ah, como é que vai ser o tempo aqui no Arroio do Silva? Está aqui, a previsão está aqui no vídeo. Como é que vai ser o tempo, sei lá, lá em Curitiba? Está ali, está ali no vídeo. Agora, se pergunta alguma curiosidade, dentro do que a gente tiver condição, a gente responde. Ah, perguntou o ciclone. Eu falei no vídeo? Não. Então assista o vídeo, veja se foi falado temporal, se foi falado tempestade, se foi falado ciclone. Se não foi, é porque na nossa visão, ou na minha visão, não tem. Ou, não vale a pena citar. Olha onde é que ele está. Aqui, olha. Olha onde é que está aqui o continente. Quase mil quilômetros. Vamos aqui para, esse aqui é o acumulado de quinta e sexta-feira. Quinta praticamente não tem chuva. Quinta-feira é tempo bom em grande parte do estado. Até pode ter alguma chuvinha isolada, aqui no Vale do Itajaí, Grande Florianópolis, o norte do estado. Mas nessa região aqui pode ter alguma coisinha isolada na quinta. Tente nublada, aberturas de sol, aqui no sul do estado dificilmente, na serra dificilmente, na região central dificilmente e no oeste também. Não é zero chance de chuva. É a possibilidade bem pequena. Esse acumulado de chuva que vocês estão vendo aqui é principalmente sexta-feira e mais ainda tarde e noite. Na sexta-feira as estabilidades vão vir aqui. Nessa direção vão se espalhando pelo estado, vão, 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 por último aqui o litoral sul. Tu vê que deve chover em todo o estado na sexta-feira. Pode ter alguma trovada, alguma trovada com granizo pontual. Principalmente aqui, ó. Nessa região aqui entre o Rio Grande, Santa Catarina e alguns pontos do Paraná. Tu vê que a chuva é irregular na sexta. Muitas áreas terão bem pouca chuva. Ainda não é aquela chuva forte. Aqui, ó, nessa região do Vale, provavelmente a chuva vem mais no final do dia à noite. Boa parte dessa área aqui do estado, da metade pro litoral, ou a sexta-feira ainda é aproveitável com a mudança do tempo ao longo da tarde e noite. No oeste, alguns pontos podem vir já de manhã. Quando chega no sábado e domingo, aí preocupa. Aí a chuva ganha força, ó. Sábado e domingo, chove forte. Todo o norte do Rio Grande do Sul, toda Santa Catarina, o Paraná também. Tu vê todo o sudoeste do Paraná que aparece aqui a chuva pesada. Chuva forte no oeste, meio oeste, Planalto Norte, Vale do Itajaí, Grande Florianópolis, alguns pontos da serra, e menos intensa, mas também com alguma chuva forte pontual, aqui no Vale do Litoral Sul, e no extremo norte aqui, também alguma chuva mais fraca. Não levem ao pé da letra, pode ser que até chuva forte aqui e aqui, mas a princípio são as regiões menos atingidas. O Vale do Itajaí chove forte, principalmente no sábado, à noite e madrugada de domingo. Entre sábado e madrugada de domingo, a chuva é forte nessa região, e aqui, ó, dentro dessa área, pode ficar de 80 a 120 milímetros. Aqui também de 80, 120, aqui passa dos 100, 140, aqui pode ter pontuais até de 200. Então, vamos ter muita chuva em toda essa região aqui, desde a Grande Florianópolis, todo o Vale do Itajaí, Planalto Norte, área central e o oeste do estado. Problemas aqui na região de Otacílio Costa, em relação aos rios, que ali é mais lento e estão muito cheios. Problemas aqui, ó, região de Canoinhas, essa área aqui, vai chover muito nas cabeceiras, na Serra do Espigão, depois deságua em direção a Canoinhas, vai chover muito aqui, uma parte vem para o Vale do Itajaí, outra parte vai na direção de Mafra, Rio Negrinho. Aqui no oeste também pode ter problemas pontuais. Então, alagamento, deslizamento, queda de barreira, enchente relâmpago em rios pequenos, cuidado com o Rio do Peixe, cuidado ali na região de Chapecó, na própria cidade, alagamentos na cidade, Xancherê, São Miguel do Oeste, Joaçaba, Vale do Rio do Peixe, Caçador, Videira, a região de Fraiburgo, Curitibanos, Otacílio Costa, Lages também pode ter problema, algum problema aqui no topo da serra, nas estradas, e no Vale do Itajaí. As represas não vão chegar no ponto que deveriam, elas não conseguem, há um limite para esvaziar as represas. Então, mas elas devem segurar bastante, o pessoal de Rio do Sul, Rio do Oeste, Tayó, tem que ficar atento. Há risco de o Rio sair da cara? Sim, não é 100%, mas tem uma chance de ele sair. Então, o pessoal que está na cota até 7, 7,5, 8, fiquem bem atentos, entre sábado à noite e madrugada, manhã de domingo. Domingo à tarde, o tempo melhora, aparece sol, pode até ter sol e tempo bom, em todo o litoral, e calor durante a tarde no domingo. A chuva no domingo, no estado, concentra mais na madrugada, amanhã, melhorando a tarde. E aí vem depois, o acumulado de chuva, de quarta até segunda, olha como chove bem, toda aqui, desde a Grande Florianópolis, Vale do Itajaí, Planalto Norte, Área Central, Oeste, aqui é muita chuva. Esse tom de vermelho, para esse tom aqui, a clarinha, até esse branco, toda essa faixa aqui, é muita chuva. Isso aqui equivale, na realidade, aqui vai ser, principalmente, de sexta a sábado. Grande parte, dessa chuva, que vocês estão vendo aqui, uns 80% ou 90%, vão cair, em mais ou menos, menos de 48 horas, pode chover, o que é para chover, em quase um mês. Então, é muita chuva, em pouco tempo. Vamos torcer, para que o modelo, tem modelos, dando mais chuva ainda, principalmente, nessa faixa aqui. Uns colocam, uma faixa mais forte aqui, outros colocam, mais nessa região, outros um pouquinho, mais para cá, mas vamos pegar um médio, mais ou menos, que ficaria nessa faixa aqui, onde tem mais risco. Então, problemas sérios, nas rodovias, na infraestrutura, no oeste, meio oeste, Planalto Norte, Vale Itajaí, Grande Florianópolis, pequena chance de problemas, também, aqui, no litoral sul, topo da serra, e norte do estado. Então, regiões com deslizamento, queda de barreira, alagamento, saída de calha, de rios, tudo isso, é uma coisa, que pode acontecer, entre sexta à noite, sábado, e madrugada, manhã de domingo. É bem problemático mesmo, tu vê que pega, o Rio Grande do Sul também, e principalmente, o Paraná sofre. Se a pessoa programou, uma viagem, por exemplo, no sábado, de Florianópolis, para Foz do Iguaçu, se der para evitar, evite, por quê? Olha o trajeto, tudo isso aqui, vai ter muita chuva, vários trechos aqui, poderão ter problemas, com queda de barreira, danificar as rodovias, pontes, e acaba impedindo, a pessoa, ou chegar, ou voltar. Então, evitem as estradas, no fim de semana, e muita atenção, acompanhem bem, as informações, tanto, defesa civil local, quando as rádios locais, quando avisar alguma coisa aqui, se informem bem. E a nossa previsão também, a gente vai atualizando. E aqui, o total de chuva, no período aí, de dez dias. Olha como chove nos dez dias. Muita água, no norte do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, e Paraná. Isso aqui, é do dia 25, até o dia 3 de novembro. O que significa o quê? Que vão ter uma trégua ali, na segunda e terça, e depois volta a ter uma chuva razoável, entre quarta, quinta e sexta, da semana que vem. Por isso que, olha aqui, chove bastante no Vale do Itajaí. Nesse período, não é em dez dias. Dos dez dias, talvez boa parte dessa chuva venha em três, ou quatro, ou cinco. Por isso que é um problemão que ainda temos aí pela frente. Todo estado vai ter problema, e principalmente para a agricultura. Plantar, colher, tratar, mexer o solo, hortas comerciais, lavouras de fumo, lavouras de arroz, fruticultura, todo o sistema agrícola vai ter problema com o quê? Com a manutenção, com tratamento, com colheita e com plantio. Realmente, é um problema, pelo menos, isso aí vai longe, pelo visto vai entrar no mês de novembro também. Vocês vão ver mais lá na frente aqui. Aqui, de 25 a 8 de novembro, muita chuva em Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná. Principalmente aqui, excesso de chuva. Isso aqui, em 15 dias, pode chover mais do que normalmente chove em um mês e meio. De 25 a 8 de, 25 de, agora de outubro, a 8 de novembro, anomalia, bem acima do normal. O período todo, de 24 de outubro até 8 de dezembro, bem acima do normal. Novembro, bem acima do normal. Ou seja, não há ainda uma luz no túnel que indica, nós vamos ter 10 dias, 12 dias com sol ou 10, 12 dias com quase nada de chuva. Então, muita gente no Vale Itajaí, na cebola, no alho, nas lavouras como feijão, milho, soja, fruticultura, estão com uma dificuldade tremenda para conseguir manter a sua lavoura como deveria. Horte, fruto e grangeiros, preço alto, porque apodrece, perde qualidade, e não consegue plantar, não consegue tirar, não consegue tratar. E, em suma, vai aumentar a carestia dos alimentos. Não tem muito o que fazer. Na temperatura, nós vamos ter, para amanhã, nessa quinta-feira, nós vamos ter um amanhecer frio, dentro de um frio de primavera, aqui na serra, de 4 a 7 graus, grande parte do estado variando de 10 a 15, alguns pontos abaixo de 10. aqui no litoral também, de 12 a 17 graus, vale o Itajaí de 11 a 15, grande parte do Planalto de 8 a 13, friozinho. À tarde, faz calor nessa quinta-feira, nada assim exagerado, mas faz calor, dá uma resfriada aqui nessa região. No decorrer do dia 27 também, frio de manhã, e isso na sexta-feira, frio de manhã, um pouco de calor à tarde, mas nada exagerado. Quando chega aqui, no sábado, nós temos o que? Friozinho de manhã, um pouco de calor à tarde, principalmente aqui no litoral, onde fica mais quente. Aqui dá uma esquentada no litoral, principalmente no domingo e sábado. E aqui fica fresquinho. No domingo, friozinho de manhã, esquenta de tarde, talvez faça mais calor nessa região aqui. Ainda está um pouco indefinido, está querendo dar um pouco de sol. E aqui na serra, fica agradável, um pouco de calor também, em função de que vai ter mais sol. Na média de 25 a 3, nós temos o que? Chuvas, temperaturas abaixo do normal, principalmente no oeste, e de 30 a 8 de novembro, nós temos temperaturas abaixo do normal em todo o estado. Então, final de outubro, começo de novembro, mais frio que o padrão. E torcer para que a gente tenha menos problema possível em relação ao próximo fim de semana. Acompanhem bem os nossos avisos, nossas redes sociais. Tem vídeo correndo aí, dizendo que vai fazer frio, vai nevar agora no começo de novembro. É um vídeo verdadeiro, confirmou a previsão, nevou no dia 1º de novembro, deu geada, deu problema em vários pontos do estado, mas é de 2012, 2022. Agradeço a concorrência que colocou esse vídeo, mostrando que a gente acertou também aquela previsão. Quando tiver vídeos desse tipo, vem aqui no canal, observe se tem algum vídeo parecido, ou no canal do Peter. Não tem, não repasse. Tem, repassem. Da Climaterra, Ronaldo Coutinho, até amanhã.